O prazo de entrega do Imposto de Renda 2018 começou no dia 1º de março e vai até o dia 30 de abril. Neste ano, a declaração do IR tem novidades e é bom ficar atento às mudanças na hora de prestar contas com o Leão. As novidades são que crianças a partir de 8 anos de idade tem que informar o número do CPF, que antes era a partir de 14 anos. Outra novidade é que veículos tem que constar o número do RENAVAN e imóveis tem que constar escritura, matrícula, área desse imóvel, entendeu? Deve declarar o Imposto de Renda quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2017. O valor é o mesmo da declaração do IR do ano passado. Está obrigado quem recebeu rendimentos tributáveis a partir de R$ 28.559,70 ou rendimentos da atividade rural R$ 142.798,50. Ou teve rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte, no valor superior a R$ 40.000,00. O contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo fica sujeito ao pagamento de multa de no mínimo R$ 165,74. O valor máximo corresponde a 20% do imposto devido. Para evitar erros na hora de declarar os rendimentos, a dica é procurar um profissional. Como profissional da contabilidade eu não recomendo ninguém fazer a sua declaração. Por quê? Porque existe um maranhado de leis por trás disso. Um exemplo claro é a pessoa tentar deduzir algo que é indedutível e com isso cai na malha. A expectativa da Receita é de receber 28,8 milhões de declarações neste ano. 340 mil a mais do que o registrado do ano passado. 340 mil a mais do que o registrado do ano passado. 340 mil a mais do que o registrado do ano passado. 440 mil a mais do que o registrado do ano passado. 440 mil a mais do que o registrado do ano passado. 440 mil a mais do que o registrado do ano passado. 440 mil a mais do que o registrado do ano passado.